Bom galera, como esse é um vídeo de CFG, eu vou pedir uma meta para estar liberando essa CFG, então galera, eu vou logo fazendo uma meta junto com o sorteio, fechou? Vou pedir 250 likes, quando bater 250 likes eu vou estar liberando essa CFG, junto também terá o sorteio dessa AK-47, o que você vai colocar nos comentários? Você vai colocar AK-47 e por que você merece ganhar essa AK-47, tá bom rapaziada? E depois vai ser sorteada essa AK-47 junto, junto, independente de qual for a meta, 250 likes, tá bom galera? Junto com a liberação, vamos lá rapaziada, vamos jogar uma partida de CS aí, só que desta vez meus amigos, eu vou jogar com a minha CFG que tá cara, simplesmente, fica até fraco a mira, a configuração tá ótima rapaziada. No meio da partida eu vou mostrando algumas coisas para vocês, que eu ando fazendo, que eu ando testando, tá bom? Cara, eu tô jogando com retake mano, depois de muitos anos jogando com retake, finalmente voltei hoje jogar com retake, vamos ver, também tá supremo. Temos uma chance de upar o global aqui ofensivo nessa partida, se eu upar eu vou sortear muitas skins para vocês nesse momento. Tua, 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 vambora, vambora rapaziada, vamos tentar fazer a boa. Lembrando que essa CFG eu vou passar várias informações para vocês, que ela contém bindis, ela contém essa mira maravilhosa principalmente. Ah, o que tem nessa partida aqui é a mira galera, a mira é o mais importante, aí tem meio tá, fica, fica, fica aqui. Meio clear, falasso, boa. Passou bomb, peguei a cabeça, boa. Bomb, bomb, smoke. Ele tá nem smoke. Ah, liga, 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 liga. Mata verde, mata verde, boa. Bomb, bomb, boa. Nunca desacreditei que round foi esse, velho. Deixar o net graphic alto aqui para vocês, rapaziada, para vocês verem a taxa do FPS como é que tá. Meu FPS tá melhor, tá rapaziada, porque eu fiz umas atualizações aí ultimamente. Gostei. Vem. Vem. Ai, hat, hat. Grenade. Meio clear. Troy, Troy, troca a bomb e tem rato. Entrou ainda não. Passou rato já. Já tá cadeira. Entrou. Banco. Ai, mano, banco. Nossa, velho, como que eu não matei esse cara, velho? Ai, cara. Peguei um. Olha a liga aí, olha a liga aí. Vai ter B, cara. Acho que vai ter B. Tem B. Pronto, B. Deixa eu ir na frente que eu tô sem colete e sem arma aqui, velho. Ai, tinha. Forest. Forest, Forest, Forest. Forest. Boa. Que isso, mano. Meu, você conhece o Keydrop? Um dos melhores sites pra você tá abrindo caixa. Com cupom promocional DNXS4, você ganha 50 centavos só de usar o cupom. E olha essas caixas aqui. Por fora que você tem vários métodos de depósito de skins até mesmo criptomoeda. Meio. Meio. Palácio. Meio e meio, a bomba tava meio, tá? Top meio, tá no L1. Tem menos 60, né? Meio. Meio. E aí E aí E aí o No menos meia meia dentro da B Ah, é uma mentira Smoke aí Peguei dois, nem mais Caverna, minha ave, caverna Boa 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 Sim Boa 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 o o o meados 26 e 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 morto também aí não e 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 aí você não mata esse cara eu tô não deixei base bomba base que pega vai leva para aí hoje e aí e aí e aí e aí e agora tá morrido agora tá bom rapaziada espero que vocês tenham gostado E aí sim